Música Vocês já repararam que nos meus vídeos eu sempre coloco inserções de anime, música... Acontece que eu sou apaixonado por desenho e por outros animes também. E aqui eu vou contar um pouco da minha ótica sobre Cavaleiros do Zodíaco. Música Esse anime, criado por Masami Kurumada e desenhado por Shingo Araki, foi lançado aqui pela extinta Rede Manchete, que só passava coisa boa. Olha, tinha Black Kamen Rider, Jiraiya, Jiban, no tocante a desenhos que moldam toda a questão do caráter, tá ok? A Rede Manchete com certeza contribuiu para a criação de valores muito importantes para a criança na época, que hoje com certeza votarão em mim no ano que vem. Bom, tudo começa quando Atena, que nasce de tempos em tempos para garantir a paz na Terra, reencarnou novamente. Mas como ainda ela era bebê, ela seria assassinada justamente pelo mestre do santuário, aquele que deveria ser o braço direito da deusa. Mas isso não aconteceu porque o Cavaleiro de Sagitário salvou a pátria e acabou fugindo com a deusa nos braços. Senhor Ares, o que está fazendo? Saia do caminho! Apesar de ter salvo a deusa, Ayoros pagou um preço muito alto. Ele morreu deixando a deusa para um senhor, chamado Mitsumasa Kido. Ele explicou toda a história e deixou o velhinho encarregado de criar a deusa. E eu vou contar a história bem por alto, viu pessoal, senão o vídeo vai ter meia hora de duração. Bom, então ele se encarregou de escolher órfãos de toda a parte do mundo e treiná-los para futuramente virarem cavaleiros e proteger a deusa. Depois de alguns capítulos, quando a deusa Atenas se revela, os cavaleiros que foram treinados desde pequeno, entre eles os principais, Seia de Pegasus, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix. Bom, você pode compreender que seria como se fossem os apóstolos, tá certo? Que protegem o seu mestre. Com direito até um traidor, e no começo da saga era o Ikki de Fênix, tá certo? E se observar prontamente os treinamentos, você enxerga a meritocracia, você tá entendendo? Então cada cavaleiro depende de si mesmo e da sua própria fé para se tornar cada vez mais forte, ora, porra! Cada personagem tem um desenvolvimento muito interessante e diferente do outro. Claro que sendo Seia o nome da série, porque a série original é Saint Seiya, Santo Seiya, o cavaleiro de Pegasus acaba tendo mais destaque. Me dê sua ponte, seu Pegasus! Meteoro de Pegasus! Isso está me parecendo... Mas não existe dúvida nenhuma que foi Cavaleiros do Zodíaco que abriu todos os portões possíveis para os animes e os mangás aqui no Brasil. Outra coisa que aconteceu com o anime foi a valorização dos dubladores. A galera começou a prestar muito mais atenção na dublagem e ficar mais crítica em relação a isso. O imperador Hades nos prometeu vida eterna em troca da morte de Atena. Então agora eu darei a minha vida para destruí-los! O que devemos fazer? O enredo original conta com três sagas. A saga do Santuário, a saga de Poseidon, a saga de Hades e isso no mangá. E no anime nós temos a saga de Asgard, que seria o filler. Mas a melhor saga, sem dúvidas, é a Saga das Doze Casas. A Batalha do Santuário está prestes a chegar ao fim depois de muito sacrifício. O mais importante de Cavaleiros do Zodíaco são os valores do anime. A mensagem de amizade, justiça, se sacrificar pelo próximo... Isso tudo fica na sua cabeça, ainda mais quando você é pequeno, você acaba desenvolvendo esses valores. O que aconteceu? Ele se cegou para poder salvar vocês da morte. O quê? Para nos salvar? Fora a trilha sonora que é fantástica. O que é hora que pega, Azul? Agora a produção disse que alguém quer falar comigo? O que é a produção? Spider Consense, você tem que proteger a tenda. Seria uma honra, mestre ancião, mas eu não posso. Eu sou de outro universo e meu Deus é outro. Eu entendo, mas se um dia você mudar de ideia, me avise. Não, pode deixar, mestre. Pô, muito obrigado pela consideração. Continue participando da guerra cultural. E obrigado pela atenção. Cada coisa que acontece com a gente, né? Bom, o Cavaleiro do Zodíaco foi um marco. E depois da primeira Saga de Hades, começaram a avacalhar com histórias muito ruins, deixando todo mundo esperando a continuação do Lost Canvas. E também o pessoal fica esperando a tão sonhada Saga do Céu, onde os Cavaleiros enfrentariam o Deus dos Deuses, Zeus. A Netflix já anunciou meio que um reboot de Cavaleiros do Zodíaco, mas, sinceramente, por tudo que tá sendo lançado de Cavaleiros, eu não tô muito confiante, não. Bom, esse foi o quadro das antigas. Deixa aqui nos comentários o que você achou, e se você quiser sugerir mais algum desenho que você gostava, ou anime, deixa aqui nos comentários que a gente tenta fazer o melhor possível. Um grande abraço, pessoal, e se inscreve aí pra dar aquela forcinha.